Hoje somos crianças, amanhã adolescentes, e não pescar de olhos adultos, eternos adolescentes. Vulneráveis em construção, cheios de sonhos e incertezas. Para amadurecer, precisamos de cuidado, confiamos no aprendizado. O recado é claro, criança que trabalha não tem tempo de sonhar. Trabalho decente é para jovem consciente. Que conhece seus direitos e pega no batente, mas só depois dos 14 e se for como aprendiz. Essa é a raiz. Exploração do trabalho infantil. Diga não, criançada. A resposta é o estudo. Para que nos tornemos uma parte de tudo. Ao invés de um pedaço de quase nada. Uma campanha da justiça do trabalho. Chegou-se. A resposta é a raiz.